Sim, eu acho que a gente tem algumas estruturas que vêm desse modelo patriarcal, onde o homem, o pai, ele tem todas as decisões e as forças sobre a família, então esse lugar de poder se reflete nas instituições. Então, o ministro tem todos os poderes, digamos assim, no ministério, o chefe de departamento, digamos, nas estruturas, pensando nas universidades, o orientador, inclusive, eu acho que em muitos lugares essa relação orientador e aluno é uma relação muito difícil quando tem... A gente escuta muitos relatos de orientadores que não orientam, então ele passa um conjunto de tarefas, algumas ações, e tem muito pouco cuidado, ouvido e realmente essa orientação. Então, isso vem dessas estruturas hierárquicas e isso se reflete no modelo de cuidado. Então, quando o profissional, o homem, médico, ele tem essa ação de poder, ele se contrapõe a outras práticas que tenham escuta mais qualificada. Então, a enfermagem acaba que vai escutar mais do paciente, a assistência social dentro do espaço vai escutar os problemas daquela pessoa. Isso tem que mudar, na verdade. A gente tem que criar, nessas estruturas todas, relações mais horizontais, relações de grupo. A equipe multiprofissional é algo fundamental, porque não existe uma hierarquia entre os profissionais de saúde. Cada um tem o seu saber e ali é compartilhado de acordo com a necessidade de cada sujeito. Então, são mudanças importantes que a gente tem que ter. E aí, só um exemplo de, pra mim, como as PICs foram impactantes nessa questão de gênero. Eu trabalhei no NASF, em João Pessoa, e aí eu fazia várias atividades dentro do meu conhecimento, trabalhava bastante com as práticas corporais da medicina chinesa, mas entrei em contato lá com a terapia comunitária e com a terapia que tinha dentro do território. E aí, eu ouvi participar de uma roda de terapia comunitária, onde, no meio da comunidade, ouvi as mulheres sobre o sofrimento delas. Inclusive, se montou alguns grupos só de mulheres com terapia comunitária, pra falar dessa questão da violência doméstica, dos problemas da comunidade, inclusive do sofrimento, não é só a violência doméstica, a violência do machismo. As mulheres trabalhavam fora, tinham que chegar em casa, cuidar das crianças, cuidar dos idosos, cuidar da família, cuidar do marido. Então, a tríplica, a quarta jornada de trabalho, então, as PICs, essas rodas, proporcionaram essa escuta. Eu acho que é um espaço interessante. E a arte-terapia foi outra vivência também. Eu não era o arte-terapeuta, não sou o arte-terapeuta, mas participei da discussão de grupo, da discussão justamente multiprofissional de casos. E na arte-terapia, vinha muito dessas questões de um sofrimento que estava ali velado, inclusive de crianças, que relatavam os problemas dentro da casa, o tanto que o machismo é destruidor. Então, assim, e o machismo não é uma questão de ser homem, não tem nada a ver, é essa estrutura de opressão. Então, a gente realmente tem que se reconstruir. Então, as PICs tiveram muito esse papel na minha formação e na minha vivência profissional. Tem dois aspectos... Pode falar. Tem dois aspectos aí na sua fala, quando você coloca nessa presença da mulher, e aí na sua fala eu fui lembrando assim, a importância da gente ter políticas públicas que tenham esse diagnóstico, de quem é essa mulher e qual o papel da mulher na família. Essa ideia do poder, então, por exemplo, quando a gente teve uma política na agricultura que deu o dinheiro à mulher, porque o dinheiro não chegou na mulher não foi à toa. Já existiam estudos que mostravam que a mulher tem uma capacidade de fazer um cuidado com a família e com a economia diferente. E foi isso que aconteceu. Então, por exemplo, quando a gente pensa em também fazer essa construção social, a gente tem que lembrar que ela pode ser estimulada a partir das políticas públicas. E eu lembro que na época, por exemplo, do Bolsa Família, eu usava na minha aula, as aulas de gestão financeira e tal, e aí eu usava um exemplo que eu tive no ônibus. Às vezes eu pegava o ônibus para ouvir as pessoas, porque exemplos práticos têm que ser da vida mesmo. Nunca mais não fiz isso, inclusive, por causa da pandemia. Mas eu estava indo para a cidade e houve um relato de três mulheres, o que elas faziam com o Bolsa Família. Eu jamais teria, com meus anos de estudo, da capacidade de fazer a economia que aquelas mulheres faziam, da forma que elas empregavam recursos, como elas faziam o planejamento orçamentário, porque na minha cabeça, 30 reais era tão pouco dinheiro que a gente acha que não dá para nada. Elas falando assim, não, não é possível. Não, mas não é possível. E aí eu fui entender a lógica, porque o fato de ter uma renda mensal certa trazia àquelas mulheres a possibilidade delas fazerem um planejamento de acordo com as prioridades da família. E aí foi uma aula que eu tive no ônibus que eu nunca esqueci, né? Primeiro essa, do que significa você ter uma renda certa todos os meses, né? E de como isso possibilita um planejamento, de como você pode fazer, que essas famílias faziam, um arcabouço das necessidades. E lá elas diziam, não, dinheiro lá em casa. Naquele tempo o Bolsa Família nem era, com essa prescrição que aconteceu na agricultura, do dinheiro ser para as mulheres. Mas elas já tinham essa autonomia sobre aquele dinheiro. Então, assim, do ponto de vista de política pública, são outros resultados que você tem em uma política, que foi uma política econômica, o Bolsa Família, mas do ponto de vista social, a gente teve vários avanços dessa autonomia da mulher. e que isso é importante. Isso só foi possível, né? Se sair a segunda política com incentivo específico às mulheres, porque a gente começou a repensar esse lugar e repensar que as políticas tinham que estimular esse processo, inclusive financeiro. Então, nisso, Daniel, a gente pensa assim, quais são os lugares de gestão que a gente pode também pensar em mulheres? Não é à toa, mas é que a mulher, é claro, a gente não está aqui para dizer que a mulher é melhor do que o homem, mas como trazer esse papel, ele é importante para essas reflexões que a gente sabe que são importantes. Então, as cidades que tiveram mulheres como prefeitas, elas tiveram um desempenho maior na COVID. E, durante o processo da pandemia, a gente, na saúde coletiva, a gente teve várias imersões em campo e eu tinha reuniões com prefeitos e uma prefeita, né? No meio de, acho que eram 14, tinha uma prefeita. E essa prefeita me chamou muita atenção, inclusive o município dela realmente foi, do ponto de vista da gestão, operou muito bem. E aí, a gente teve uma reunião, ela fez algumas perguntas, na reunião seguinte, ela disse, lembra daquela reunião passada que a gente conversou? Aquilo tudo, eu já consegui operar, porque a minha preocupação é essa, essa, essa. E aí, caindo em nós, nenhum dos homens que estava lá nem estava preocupado com aquele processo, porque essa coisa do cuidado, a preocupação dela era, eu não posso deixar as pessoas adoecerem e aí eu preciso investir nisso. Então, eu acho que foi super importante essa experiência, inclusive hoje é um município que eu quero voltar para a gente fazer uma investigação maior, assim, de quais foram as estratégias do ponto de vista da gestão que foram utilizadas, porque isso é um campo de interesse, né? Para saber por que tanta coisa deu certo lá nesse município, município pequeno, município pobre, parece com os outros municípios que a gente teve atuando e que teve resultados fantásticos no enfrentamento. Então, eu acho que trazer essa discussão para a política pública, ela é importante, porque do ponto de vista prático ele tem resultado. Esse é um aspecto da tua fala que eu queria chamar a atenção. O outro, aproveitar, não sei se o Bernardo ainda está aí, mas é uma das coisas que a gente discute, indicadores, isso que você coloca, é claro que a gente tem que ter uma preocupação com os indicadores biológicos. A política pública é para isso, mas a política pública também é para promover o bem-estar. Então, eu acho que as FICs precisam explorar muito mais essa questão do bem-estar, por exemplo, na hora que você implanta uma prática, e essa prática, pode ser que ela não tenha reduzido mesmo a hipertensão ou a glicose, mas do ponto de vista de construção de rede social, do ponto de vista, por exemplo, isso que você está trazendo, de diminuição da violência contra as mulheres, ele teve um efeito positivo, essa é uma efetividade que precisa ser medida e a gente ainda precisa, eu tenho buscado estudar isso, mas a gente precisa avançar muito. Por exemplo, a gente tem um resultado de uma mulher que, a gente vai fazer o custo de efetividade da prática, porque até o modelo de qualidade de vida, eles ainda estão muito reduzidos a essa, por exemplo, a essa ideia mais subjetiva que as FICs trabalham muito. O exemplo que eu vou dar é o seguinte, a mulher tinha uma depressão, então a gente estava fazendo o custo de efetividade para a depressão, depois se tornou transtorno, sofrimento difuso, que a gente viu que não dava para trabalhar só com um transtorno comum ou só com a depressão. E aí usamos essa alcunha que o Bala deu desse sofrimento difuso que é uma coisa que não é muito, que é um lugar, um sofrimento que não é muito explicado, que no Rio, por exemplo, ele faz isso no Rio de Janeiro, porque as pessoas vivem principalmente em áreas mais vulneráveis, nesse sofrimento que não é uma doença mental, mas é um sofrimento constante. Imagine você o tempo todo com medo de morrer ou de um traficante entrar na sua casa ou subir no seu teto, essa coisa toda. e desde o Rio, quando eu fiz a minha dissertação lá, a gente usava essa ideia do sofrimento difuso. Então, nesse grupo que a gente trabalhou, a mulher estava em sofrimento há muito tempo e aí eu perguntei a ela qual foi o efeito da prática na sua vida, se eu conseguir sair de casa. Aí você diz, sim, o que isso tem a ver? Ela tinha dois anos que ela não saia de casa, ela saiu de casa para comprar pão. Mas como é que a gente mede isso? Sim. Eu tenho um estudo de 2008 que fez parte da minha tese que a gente estudou vários usuários de um serviço prático integrativo aqui e tem várias histórias, por exemplo, de mulheres que conseguirem fazer o luto. Eu consegui, nessa prática, eu consegui fazer o luto do meu filho que há 18 anos tinha morrido. Imagina! Então, assim, são determinados resultados que a gente vai, sim, precisar avançar e eu acho que isso é a obrigação da política pública promover o bem-estar. A gente não tem essa discussão muito aprofundada na nossa cultura, como em outras. A Bolívia já avançou nessa ideia do bem-viver, de quais são os bens que não dá para discutir a venda, como a água. A gente naturalizou aqui que a água pode ser vendida. e eu acho que tem várias questões nesse sentido que a gente terminou dando uma volta aqui que a gente precisa avançar. Eu acho que essa nova história desse ser está no mundo. Então, nesse novo mundo já não é mais possível naturalizar a violência doméstica. Não é mais possível. Não tem que ser possível naturalizar isso. Nesse novo mundo que a gente quer construir daqui para frente, não pode mais se naturalizar, fazer determinadas brincadeiras racistas ou dizer determinadas palavras que vai puxar um sofrimento ancestral muito grande. Então, isso não pode ser mais permitido. Nesse mundo atual, se eu tenho dez pesquisadoras mulheres, não dá para fazer uma mesa chamando só os homens para que eles apresentem os seus trabalhos. Então, eu acho que esses determinados cuidados são mudanças práticas que podem ser efetivas para a gente pensar o futuro desse novo lugar e pensar novas indicadores, por exemplo, talvez um indicador de gênero por aí seja possível para a gente estar medindo política pública, um indicador que... E aí a gente pensar isso nas nossas pesquisas também, como é que a gente avança. Já que a gente quer mudar, como é que a gente mede se as coisas estão mudando, repensando a forma de medir? Eu acho que é esse que sai desse aspecto de se ligar só na doença, só para concluir que a questão que a medicina está mais ligada que é na doença e se ligar para a vida. Então, eu acho que tem aí uma pauta, você que gosta de construir pautas para o futuro, é importante. a gente.